Fala moçada do canal Marcos Peixoto, aquele abraço tamo de volta hoje quarta-feira pra lançar pra você mais um vídeo do canal Live Marcos Peixoto. Os vídeos que nós vamos fazer hoje é uma série de vídeos enviados ao nosso canal, vídeos que os nossos inscritos classificam como engraçados. Mas será que são engraçados? Vamos então ao nosso primeiro vídeo de hoje. Uma ostra que aparentemente gosta de cerveja, quando a moçada derrama a cerveja no molusco, ele simplesmente se abre, olha só no que deu. Mentira! Cacilda, Cacilda, Cacilda! Meu, se ela abrir com a Raina que eu vou falar, gente, ela é avestrada. Esse camarada tava de boa, passeando com a sua moto, estrada limpinha, tudo certinho e foi fazer uma gracinha, levantar a dianteira e olha só o que apareceu no meio do caminho. Outro animal, tô falando do boi, é um boi mimoso, que ajuda o seu dono na luta, na lida do seu dia a dia. E ele ajuda a colocar um cabresto, olha só o sucesso que o boi mimoso faz nas ruas por onde ele passa. Ele disse que ele pega sozinho a carroça e bota nele, agora aqui é mimoso. Mimoso. Mimoso de verdade. Mimoso de verdade. Quando eu vi esse vídeo, classifique logo, é um dos melhores que você vai ver e vai gostar aqui do que era o Marcos Peixoto. Uma briga que aconteceu na margem de um rio, canoas pra cá, canoa pra lá e de repente uma família, ou melhor, duas famílias resolvem se desentender bem na margem do rio, todos eles na canoa e olha só, forremada pra tudo que é lado, tá no canal. Esse vídeo veio de longe e até hoje eu tô tentando entender o que era que essa moçada tava fazendo com essas motos dentro do rio. Olha só a barbaridade que a gente viu eles atravessando o rio. Paulo Vídeo. Olha só a barbaridade. Olá. Então vai. Aqui. Aqui. Ainda assim. Olha só. Olha só. Aqui. Olá. E olha só esse vídeo Que enviaram pra nós Camarada resolveu beber umas Foi para o volante Coisa que não é aconselhável E acabou dando nisso aí Olha só Tá fácil aí Tá fácil demais Tá grosso Tá grosso Tá grosso Eu vivi só um pouquinho Eu não bebi muito não Cara, tu é doido Olha como é que tá o meu carro aqui Tá fácil demais aí Não moço É só porque tava com para-brisa É só porque Aí eu só dei uma paradinha aqui Joguei uma água aqui Mas tá fácil aqui pra sair É só porque fui botar aqui uma água No radiador aqui Eu fui botar no radiador aqui Entendeu? Aí eu só Olha só Cara, tu é doido Não vai destruir não Ah, meu Deus do céu É só no WhatsApp aí Vai pro mundo inteiro Rapaz, tu é doido Olha o meu carro Como é que tá meu carro aqui Tu é doido Quero eu só tomar uma cachaça ali É isso aí E assim a gente finaliza mais esta série de vídeos do canal Marcos Peixoto Não esquece de dar o joinha Se inscrever E é claro, ativar as notificações Mais vídeos na sexta-feira Nossa ideia é colocar vídeos aqui no canal Marcos Peixoto Quarta e sexta-feira Dois vídeos por semana Vai compartilhando Vai comentando E vai dando o seu joinha Abraços Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho